Eu tenho certeza que em algum momento das suas partidas você pode ter feito aquela virada de lavada ou até mesmo sofrido aquela virada monstruosa que você nem acreditou que perdeu a partida. Bom, nesse vídeo eu vou citar pra vocês as 5 cartas com um grande potencial de virada de jogo. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de Chigas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as 5 cartas com um potencial absurdo de virada de jogo. É aquilo que muda, né? Nos 90 minutos do segundo tempo elas viram o jogo. E eu tenho certeza que pelo menos uma das cartas aqui você vai se identificar, beleza? Seguinte, galera. Estamos com a meta de bater 100 inscritos até o final do ano. Então se você puder me ajudar a se inscrever ainda de graça. Mano, não custa nada e tu me ajuda demais. E obviamente, cara, se por acaso aparecer o botão Hypar, ele sempre aparece depois que você deixa o like. Então tá bem importante você deixar o like, beleza? Então se você deixar o like, lá nos comentários aparece a opção Hypar. Clica lá. O máximo que você puder me ajudar em Hypar o vídeo já me ajuda demais. Eu fico muito grato, beleza? Faz tempo que eu não peço meta de likes pra vocês, mas como o vídeo é bem interessante e é um tema bem legal, eu peço pra vocês aí, galera, a metinha é de 800 likes, tá? Então, por favor, não deixe de deixar o like aqui embaixo, beleza? E vocês lembram que eu disse que quem acertasse a parceria que a gente fecharia, em relação ao que a gente fecharia, ganharia um prêmio, correto? E a gente já tem um vencedor aqui, tá, galera? O comentário vencedor é do nosso querido Breno, se não me falha a memória, tá, galera? Mas tá passando pra vocês aqui o comentário dele. E ele diz que a nossa futura parceria que vamos fechar é em relação a uma marca de peças de roupa. E é exatamente isso, tá, galera? Logo, logo, eu vou lançar pra vocês oficialmente o nome da marca, o site, tudo pra vocês verem, tá? E como um prêmio pra pessoa que acertou, a gente vai estar enviando uma camiseta oversized da marca, tá? Muito linda, muito bonita, tá? Logo mais eu vou deixar umas fotos pra vocês futuramente, assim que a gente anunciar a parceria. Mas é muito importante que você, Brenos, você pegue e me mande mensagem lá no Instagram pra gente combinar certinho como que eu vou te enviar essa blusa, tá? E de preferência, tenta entrar em contato comigo o mais rápido possível. Lembrando que se você não entrar em contato comigo, a segunda pessoa que acertou também, eu vou estar passando o prêmio pra ela. Então é muito importante que você me chame lá no Instagram, beleza? Dado o aviso, vamos que vamos aí pro videozera. No quinto lugar, eu coloco uma das cartas mais amadas do Clash Royale, chamada de cemitério. Meu Deus do céu, o tanto que um cemitério é forte pra caramba em questão de virada de jogo é fantástico, tá? Eu posso contar, mano, acho que mais de 10 vezes que eu já tanto ganhei partida quanto perdi partida por um combo, só um combo de cemitério que, mano, virou a partida total ao meu favor e contra mim, né? Eu com o jogo todo amarradinho, todo bonitinho, vou lá, consigo levar uma torre, tô quase na vantagem ali, perco uma torre também. No finalzinho, quando tô quase pra ganhar, o cara faz um combo de cemitério e leva tudo de uma vez só. Leva a primeira coroa, leva a segunda. Realmente, cemitério é muito forte, por mais que hoje no método ele não está tão, né? Tão sendo utilizado assim, mas ainda assim é uma baita de uma carta que, tipo assim, é uma das minhas favoritinhas de lendária, tá? Gosto bastante do cemitério. Ele se beneficia muito, né? Da maioria das cartas, até da própria Duquesa agora. O cemitério também se beneficia por ela estar um pouco, por ela estar bem fraca, né? Então, assim, o cemitério é uma carta que ela, num momento, num contexto bem aplicado, de repente você fez uma baita de uma defesa, aproveitou as cartas de contra-ataque e posicionou um cemitério num momento crucial, meu Deus do céu, é muito forte, tá? Às vezes até o cara utilizando um tronco, né? Jogando um tronco ali nos esqueletos, ainda assim ele pode perder a torre. Isso que eu nem estou falando do cara, de repente, combar com o gelo, né? Porque combou com o gelo, meu Jesus Cristo, deu ruim total. Não é à toa, não é à toa, que o deck Splash Yard, ele é muito forte exatamente por isso. Tem uma defesa muito concreta, muito forte, e se beneficia de um contra-ataque poderoso que quando o cemitério consegue, ali, conectar livre, né? Com uma carta trancando pra ele, é problema demais, né? Eu gosto muito do cemitério, é uma das cartas que, das condições de vitórias que eu julgo ser uma das melhores do jogo, tá? Uma mecânica completamente única e tem poder demais de virada de jogo. Então, o cemitério fica no quinto lugar. Outra carta que é extremamente forte e muito presença é o Mega Cavaleiro, sendo uma das melhores cartas... Vamos ser sinceros, a melhor carta de contra-ataque do jogo e com o poder de virar o jogo a seu favor, absurdo, né? Aquele momento que você faz uma defesa mal elaborada contra o Mega Cavaleiro inimigo e ele consegue aquele pulo na torre. Com, sei lá, mano, um terço da vida dele já é o suficiente pra causar um caos muito grande. Eu já perdi muita partida de tentar puxar o Mega Cavaleiro pro meio e, sem querer, eu faço um posicionamento muito pra esquerda e a carta pega outra direção e acaba que dá aquele problema. Ou então, né, quem nunca defendeu o Mega Cavaleiro utilizando o deck 2.6, que você utiliza o Espírito de Gelo e os Esqueletinhos, se você faz um posicionamento errado, o Mega pula na torre. E aí, cara, eu já desisti. Vou falar pra vocês, eu vou ser sincero, tá, galera? Eu já quitei de partida porque o Mega Cavaleiro, eu tentei defender, não consegui, ele colou na torre. E aí acabou, cara. E, tipo assim, eu digo pra vocês que 80% da galera também desiste de partida assim como eu quando o Mega cola na torre, né? Aquele Mega com metade da vida consegue colar na tua torre. Meu, é insuportável. É insuportável saber que uma carta tão roubada como o Mega Cavaleiro consegue fazer tanto estrago assim e ainda tem evolução, mano. Ainda tem evolução. E ele é genial em virar a partida assim de forma relativamente muito fácil. A próxima carta que eu coloco aqui, essa carta aqui, eu não sou tão chegado nela, não sou tão fã, mas reconheço o total potencial dela, que é a nossa Spark. Sparkzinha da maldade. Aquele tiro, aquele bendito tiro. Ah, aquele tiro que cola na torre e que leva a tua alma junto, né? Aquela, aquele tiro que esvai o player, né? É um tiro e quita do jogo, porque é relativamente difícil de colar hit na torre. Por quê? A gente tem muito Mago Elétrico, a gente tem muito Zap, mas quando cola na torre, é F total, porque é muito dano. Mano, se uma P.E.K.K.A bater na torre, imagina só uma Spark, mano. A Spark, tipo assim, dependendo se a tua vida ali, se a tua torre ali tá com metade da vida ali, e acabou, mano. Explodiu a tua torre. E ela é um ótimo exemplo disso de virada de jogo, porque basta um hit e muda todo o fluxo do jogo. Você pode ter uma partida perfeita, muito bem condizente. Você errar na defesa da Spark é você perder uma partida que já tava toda encaminhada pra uma vitória, porque a Spark, ela é muito forte. Fora que uma Spark com uma grande Frontline, uma Frontline boa, decente, mano, é muito difícil de parar, ainda mais desconsiderando se você não tem o Mago Elétrico, né? Porque o Zap, ele só funciona a vez, você só consegue descarregar uma vez. Aí, depois disso, ou tu tá com uma carta muito tanque, muito forte em cima, ou você prepara pra ir de base bem bonitão, porque realmente é uma carta com muito potencial, precisa saber utilizar ela de forma correta. Não adianta você jogar uma Spark avançada, você tem que saber a malemolência de utilizar uma Spark pra você usufruir do 100% que ela tem pra te oferecer. E ela é uma ótima assassina de tanques, cara. Ela arrebenta todo tipo de tanque com um dano estrondoso. Demora pra bater? Demora. Mas todo tiro que ela bate é muito satisfatória. Fora que é tiro em área, tá? Então, dependendo do que for, meu amigo, é realmente tenebroso. Nosso segundo lugar, eu coloco o queridinho de muitos e amado por poucos. Esse aqui eu pensei muito, sabe? Brigou muito o primeiro e o segundo lugar, porque Golem é total reflexo de virada de jogo histórica. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu já virei partida com as duas casinhas, duas torres primeiras aí no chão. Eu consegui virar a partida com o combo de Golem. Golem em dobro de Elixir é bizarro. É bizarro. Agora imagina um Golem em triplo de Elixir. Cara, se você não resolve essa partida o mais rápido possível, se você não resolve a partida o mais rápido possível contra a deck de Golem, é quase garantia de que você vai perder a partida. Ou você resolve a partida logo, leva a primeira torre logo, não deixa esse cara passar, porque chegou em dobro de Elixir, triplo de Elixir, mano, você só tá adiando a tua derrota, porque é muito forte o combo de Golem, cara. Essa carta, ela é muito apelona. É muito apelona. Mano, literalmente, né, não sei se faz tempo que eu não jogo com deck de Golem, mas geralmente a ideia do jogador de Golem é tipo assim, vamos colocar o coletor de Elixir, vamos segurar a partida até o dobro de Elixir, e dane-se se levar a torre ali, né. Assim, dane-se entre aspas, né. Vamos fazer uma defesa, mas tipo assim, eu não vou fazer pushes, né. A ideia é não fazer pushes até o dobro de Elixir. Dobro de Elixir, bateu o dobro de Elixir, Golem atrás da torre, e partida pra casa. É impressionante como é muito fácil ganhar com deck de Golem. Obviamente que você precisa ter a estratégia sempre bem pensada. É muito forte, e pra você saber lidar com deck de Golem, você também precisa de uma estratégia muito bem elaborada, porque dependendo do que for, cara, você corre o grande risco de tentar parar esse combo, que na grande maioria das vezes é inútil, né. A ideia é, tipo assim, o cara fez o combo de Golem numa ponte, numa ponta, você ataca com tudo na outra pra você sempre tentar igualar ali a questão dos danos. Porque assim, dobro de Elixir, o Golem vai derrubar a tua torre, não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Você pode ter até a P.E.K.K., cara. Que dependendo do deck do cara ali, bem completinho, bem agarradinho, mano, fica difícil. Depois vem Golem avançado, igual na partida agora. E tipo assim, chega um momento que é impossível. Aqui, ó, o cara vai perder a partida, rapaziada. Vocês têm noção que o cara vai perder a partida? Que ele quase ganhou, ele começou ganhando a partida, ele vai perder. Diz pra mim, cara, é insuportável, cara. É insuportável. Cara, é notório a presença, né, que ele tem, e é realmente muito complexo de você ganhar a partida. O nosso mano vai perder a partida. Perder a partida. Perder a partida porque é burro e não levou feitiço junto. Mas, ó lá, ele quase ganhou a partida mesmo jogando mal. É muito intuitivo, é fácil, cara, não vou dizer que é fácil, mas é de boa de aprender. É de boa de aprender e o potencial de virada de jogo é sinistro. E esse aqui, eu duvido qualquer um de vocês tentar acertar, tá? Ó, pausa o vídeo nesse momento aqui, vou até pausar, ó, pausa o vídeo nesse momento aqui e comenta aqui abaixo que carta você acha que tá no primeiro lugar. Duvido, eu duvido qualquer pessoa acertar essa carta, eu duvido, tá? Mas vamos lá. Escreveu o comentário bonitinho, beleza, vamos lá. Primeiro lugar, Larry Evoluído. Ah, o NAC nesse momento vai ter nego arrancando os cabelos. Você tá maluco, você não sabe o que você tá falando, mano. Vocês não estão prontos pra entender o quanto que o Larryzinho Evoluído é forte, cara. É assim, vou ser sincero com vocês, é difícil desse maninho chegar na torre? É difícil. Mas se tem alguém que tem o poder de levar a torre em tempo recorde com vacilos dos inimigos são os Larrys Evoluídos. Eu sou uma vítima dos Larrys Evoluídos. No momento que, mano, eu lembro até hoje, cara, eu tava jogando, se eu não me engano, com um deck de X-Besta e o cara tava utilizando um deck 2.6. Mano, eu tava amassando a partida porque tava relativamente fácil ali de tacar alterando o corredor, porém, eu lembro até hoje, mano, no dobro de elixir que chegou, ele começou a fazer muitos pushes. E um desses pushes, esse infeliz, ele colocou o óleo de gelo nessa ponta, colocou o corredor nessa ponta e separou os Larrys. Sabe aquele reflexo doido de pegar o tronco e jogar de uma vez? Mano, eu só acertei o corredor, véi. Eu lembro até hoje, eu falei, mano, não acredito, eu não tive tempo. Mano, eu não tive tempo de colocar outra carta pra parar ali, o Larry colou na torre e levou a torre rápido, mas no tempo recorde. Falei, mano, eu não acredito que eu perdi essa partida. E eu perdi a partida porque o Larry começou a se multiplicar e eu já não tinha tronco pra parar aquilo, cara. Então, assim, o Larry é muito forte e é uma das cartas, é a top 1 de virada de jogo porque ela drena a vida da torre. Mano, não precisa nem saber muito jogar ali e ser muito bom, cara. É um vacilo do teu oponente. Essa carta colou na torre é bye-bye, mano, é muito rápido. Cara, é bizarro o tanto que ele se multiplica. Isso porque ele tá nerfado, ele foi muito nerfado, mas realmente, é uma carta poderosíssima demais e até hoje, mano, ela está nos meus piores pesadelos. O Larryzinho é muito forte e ele merece o nosso top 1 de carta que vira o jogo assim, numa facilidade que é bizarro, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal mais uma vez. Me ajuda a bater pelo menos 80 mil inscritos até o final do ano, cara, já vou ficar grato demais. E lembrando, me segue lá no Instagram e no TikTok que eu estou fazendo um modelo de vídeo, né, de um jeitinho bem bacana que vocês vão curtir bastante. Links na descrição. É isso aí, tamo junto, um grande abraço pra você e te cuida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri